No vídeo de hoje, o meu amigo literalmente destruiu minha casa. É, não é uma coisa muito legal pra se anunciar no vídeo, mas sim, ele destruiu minha casa. Mas tá de boa porque eu quero fazer uma nova. Na real, eu quero fazer um castelo. Um castelinho bonitinho. Porque, sinceramente, a minha casa tem exatos 13 baús e todos eles já estão lotados. Eu não tenho espaço pra mais nada na minha casa. Agora a questão é, por que ele vai destruir isso e como ele vai fazer isso? E qual casa eu vou fazer? Então, se você quer saber tudo isso, é muito importante que você deixe o gostei, se inscreva no canal e veja o vídeo até o final. Porque só assim você vai acompanhar o nosso projeto de upgrade colossal na nossa base. Que, por sinal, tá indo muito bem. Vocês e eu estamos gostando muito. Já fizemos essa entrada na casa bonita, fizemos árvores customizadas e tem muito mais ainda por vir. Então, pode ficar tranquilo que o bagulho é bom. Tá bom, antes de começar qualquer coisa nesse projeto, a gente precisa do básico. Bom, no último vídeo, pra quem não tá ligado, e se você não tá ligado, passa aqui embaixo e clica no primeiro link. É a playlist completa pra você ver todos os episódios de Irmandade. Maratona essa série, confia no Lajota. Tá muito boa, mano. Vocês não têm ideia. Eu tô curtindo muito, mano. Enfim. Ih, eu vou morrer. Olha, galera, não aconteceu nada, hein? Aqui, ó, 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 ó. Já veio assim, tá bom? Tá, pronto. Bom, no último episódio, pra quem não tá ligado, eu fiz um Chunky Loader. Que é basicamente uma máquina que deixa essa Chunky aqui carregada literalmente 24 horas por dia. O único problema é que eu só deixei a minha farm de cacto aqui. Eu tenho que depois, em outro momento, pegar minha farm de bambu e jogar lá pra cá também. E bom, alguns de vocês estavam comentando no vídeo que essa farm do Chunky Loader que eu fiz aqui, basicamente ela tem um problema. Que é que o Chunky Loader, ele não serve pra crescer plantações. Eu não acho que seja assim, mas mesmo que seja assim, não é um problema. Por causa que o maior problema dessa farm aqui é esquentar os itens. Demora demais pra esquentar em uma única fornalha. E acaba que se a fornalha funciona 24 horas, a gente já tem tudo que a gente precisa. Então, pode ficar tranquilos que a farm ainda tá bem útil. Enfim, em outro momento eu vou fazer uma reforma bem legal aqui. Outra área que eu quero muito trabalhar aqui na Vila da Irmandade é a minha passagem secreta pro Void. Que é essa daqui, ó. Tá, aqui tem uma arinha bem simples. Bem simples mesmo, dentro da Bad Rock, em cima da Bad Rock. Eu quero fazer uma base secreta aqui. Porém, ainda não tenho os recursos necessários, mas eu vou ter em breve. E por último, mas não menos importante da nossa base, nós temos a nossa farm de ferro aqui. Que junto com ela, a gente também tem um cofre, ó. Se eu colocar minhas cenouras douradas, vai abrir uma passagem secreta aqui. Que vai me levar ao meu primeiro diamante que eu peguei aqui na série. Então, é uma coisa bem legal pra se ter. Ah, aliás, toma aqui o moletom. Falando nisso, no último episódio, eu vim aqui pegar um livro encantado do Apu. E tinha uma placa escrito, espere que não ligue. Peguei essa picareta, LGGJ. Vocês comentaram muito no vídeo. Aparentemente, a Lich tem algum item importante do Apu. E quem pegou foi o Pedrux. Basicamente, tentando me culpar. E isso é uma vingança pro Apu por ter roubado alguma coisa do Pedrux. É meio confuso isso, eu não entendi muito a coisa deles. Mas, bom saber que foi o Pedrux. Por enquanto, eu não vou fazer nada. Mas, se der problema, o Pedrux vai estar ferrado. Vai ter trollagenzinha daí pra ele. Enfim, já que a gente vai ter que se mudar. A primeira coisa que eu vou ter que fazer é ir atrás de madeira. Pra gente poder fazer mais baús pra tirar tudo que tá aqui. E colocar, por exemplo... Ah, eu posso colocar aqui fora, por enquanto. Tem, tipo, umas caixas de mudança, né? Dá pra fazer vários barril, né? É, vamos fazer isso. Então, vamos atrás de pegar madeira. Ó, eu vou voar pra lá. Porque eu nunca fui longe pra lá. Na real, eu fui uma vez. Esse foi o bioma de Dark Wack, né? Mas, vamos lá mesmo assim. É legal, ó. A parte boa que nós podemos usar a nossa Elytra. Olha que maneiro usar a Elytra nessa nova versão do Minecraft. Ali tem uma Lush Cave. Nem ferrando que eu achei uma mansão. Ah, vamos entrar nela, gente. Tem um montão de loot importante aqui, bom? Calma, calma. Rola aí, rola aí, vai. Boa, pegamos um totem. E dropou a cabeça dele. Ah, não, aquele era o Volker, né? Não era o Indicator. Eu vou pegar essas estantes aqui. Dá pra pegar assim? Vamos ver. Dá. Ah, gente, eu tô dando uma exploradinha. Tanto que eu consegui até mais dois totens. E consegui dropar a cabeça do Volker. Mas o que eu queria mostrar pra vocês é o que eu achei nesse baú aqui. Maçã encantada. Muito maneiro. Pra quem não tá ligado, essa maçã aqui me deixa mortal por uns 25 segundos, mais ou menos. E acho que não tem mais o que explorar aqui nessa mansão, agora que a gente pegou isso aqui, né? Tenho três totens, então já tô mais do que satisfeito. E voou uma flecha aqui em mim. Então o que eu vou fazer agora é pegar madeira mesmo. Vamos pegar madeira e vamos voltar pra casa, que já tô bem. Ó, eu peguei um pack 25 de madeira. Com um pack dá pra fazer oito baús, porque oito vezes oito é 64. Não, peraí. Não, dá pra fazer 32 baús, contei errado. Não, melhor ainda. Vamos pra casa, então. Tá, então vamos fazer os baúsitos. Taca essa madeira aqui, refinar tudo, dividir tudo no meio e meio pack de baú. Eu queria fazer barril. Ah, não. Tá, agora vai ser baú. Bom, mas tá tudo bem. Vamos aqui fazer um paredão de mudança, né? Que vai ser um paredão com vários baús e tudo mais na nossa mudança de casa. Ó, assim aqui. Vamos colocar uns nessa escadinha aqui também. Outros aqui. E um aqui. Ah, eu acho que aqui já tem o suficiente pra se mudar, né? O rolê agora é basicamente a gente vir aqui e quebrar todos os nossos baús. Vamos lá. E mano, na moral, eu tô achando aqui seriamente que eu... Que eu tenho que tomar uma atitude drástica aqui, tá ligado, gente? Bom, como eu não quero destruir minha casa, eu tô pensando aqui. Será que eu uso o TNT? Será que eu vou na picareta? Será que eu vou no machado? Será que eu vou na mão? Será que eu peço pra alguém remover pra mim? Só que eu tenho uma ideia. Ó, eu não sei se faz sentido, mas... O Pedrux não culpou a gente de fazer o bagulho da nossa picareta? Se eu chamar o Pedrux pra destruir minha casa, eu posso literalmente falar pro Apu. Ó, o Apu vai chegar assim em mim. Ó, Zé, você que pegou minha picareta, sei lá o quê. Eu vi uma placa ali suavizando. O que que foi? Eu falei, cara, não fui eu não. Será que não foi o Pedrux? Acho que ele tá metendo louco. Ele já destruiu minha casa mesmo. Acho que ele tá com raiva de mim. Plano genial ou não? Eu acho que é uma ideia boa. Eu acho que a gente vai seguir com essa ideia. Ó, e outra coisa que eu tava pensando. Eu não sei se eu comentei, mas eu tava pensando em fazer um castelinho aqui na nossa casa. Mas não um castelo medieval. Mas um castelo... Acho que a palavra é gregoriana. Quem sabe alguma coisa mais... Que lembre um castelo mesmo, sabe? Alguma coisa mais nessa paleta de cor aqui, ó. Nesses blocos de tijolos, de endezito. Quem sabe um castelo branco. Eu quero fazer alguma coisa bem bonitinha, sabe? A minha ideia é, tipo, conseguir fazer a minha construção só que sem ser medieval. Tipo, obviamente, castelo é uma coisa um pouco medieval. Mas eu não quero, tipo, que minha base seja moldada no Minecraft medieval. E eu acho que a gente já tem a capacidade de fazer isso. Eu tô pensando em conversar com o Elquinho. Pra ver se ele me ajuda com umas dicas de construção e tal. Algumas coisas pra moldar a nossa base. Por causa que, além de fazer o castelo, eu quero colocar, quem sabe... Segredo, vai. Eu tenho um plano bem legal. Vocês vão gostar, vocês vão gostar. Digamos que eu quero colocar uma construção gigante em cima da nossa base. Uma construção que já teve vida em um momento. É, gente, tá acabando os bolsos da casa. Falta só os de minério agora. Ah, mano, eu ainda nem acredito que eu vou perder a minha primeira casinha do Minecraft. Minha primeira casa, minha casa inicial aqui do Irmandade, mano. Enfim, é que nem aquela velha lei da vida, né? É destruir pra reconstruir. Então, se a gente quer ter uma base maneira, a gente realmente vai ter que se render a fazer isso. Bom, vamos ver se o Pedro que está por perto que eu vou falar com ele. Adeus, casinha. Tá bom, parece que o Pedro que terminou o projeto dele. Então, a gente finalmente pode ir lá chamar ele pra ajudar a gente nisso. A questão é, a casa dele aqui na Vila Irmandade é muito alta. Então, normalmente, ele fica naquele Amogos dele, pelo que eu sei. Então, vamos até ele e vamos ver se ele vai estar lá, né? Porque eu não tenho certeza disso, não. É engraçado que ele fez uma estrada de chocolate, que não nada a ver, né? Olha ele ali, ó. E o YouTube, E o YouTube. É, lixei. O que você está fazendo aqui, velho? O cara está trajado no Natal, hein, mano? Todo vermelhão. Você viu, você viu? É, de Ingor e Bells, né? Ó, só pra mostrar a educação, eu vou tocar campainha, tá bom? Bom, velho, muito bom. Bom, bom, bom. O que você quer aqui, velho? Tá afim de ver minha vila, mano? Olha que da hora que ela está ficando, velho. É um ressentimento difícil. Oi, oi. Ah, deixa eu tocar campainha, ela vai queimar, velho. Ela vai queimar, LG, minha campainha vai queimar. Eu gostei, que eu gostei. Ah, ah, me conte. Você estava falando ali da minha estrada, velho. Você gostou da estradinha de chocolate aqui? Ah, eu gostei. Qual que é o intuito dela? Então, o negócio é você ter o encantamento de velocidade das almas, você andar rapidão aqui. Ah, isso é maneiro. Então, você, como criador da vila, obviamente, você tem, né? Então, eu tenho um só, porque eu ainda tenho que farmar, mas vamos lá, vou te oferecer a experiência da velocidade das almas aqui, mano. Nossa, é o meu maior sonho, eu estou muito realizado com isso. É, isso aqui só está acabando. De ferro. É que eu consegui de um figli, mano. Cara, tu está triste na situação, hein, cara. Vai lá, dá uma olhada aí, dá um link, como que se anda aqui. E ainda, é só vou dar umas dois, mano. Vai até qual? É a três. Cara, e esses marcadores aqui que você colocou ali nos cantos ali, é porque é uma corrida aqui em volta da vila ou o quê? Como assim, marcador? Aquilo ali, ó. Ah, não, aquilo ali é interditado, porque a gente tem que programar como que a gente vai construir esse resto, né, mano? Ah, tem que estar em pensado de Dark Link, né? É, Dark Link, mano. Ó, é o seguinte. Nessa parte ali que você fez o seu estádio de futebol aqui, eu deixei bastante espaço pra você. É por isso que eu meio que interditei a estrada, pra gente ver como que a gente vai passar essa estrada depois que você fizer o resto disso aqui. Ah, então basicamente eu tenho a liberdade pra melhorar ainda mais o estádio, então. Cara, o propósito da minha vila é liberdade, igualdade e fidelidade. Tá, tá. Me tira uma dúvida. Então vamos supor que eu queira fazer uma casa. Eu tenho a liberdade. E a minha casa quer ficar aqui, ela pode ficar aqui? Não, aí é na rua, né, Zé? Tá, mas eu posso deixar minha casa em qualquer local que não seja rua. É, tipo, aqui, ó, você quer fazer uma casa aqui, pode fazer, bó. Tá, mas e se eu quiser fazer uma casa embaixo dessa casa aqui? Embaixo? Cara, pode fazer também, à vontade. Contanto que tenha uma regra, sei, coisa medieval. Concordo, concordo, concordo. Faz um bagulho diferente, faz um bagulho louco. Tipo, um Among Us, uma casa dos Simpsons, uma manopla do infinito, um frasco gigante. Qualquer coisa que seja diferente, a gente tá aceitando aqui. Você me deu uma ideia. Tá, 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 tá. Porém, eu não vim aqui pra isso. Pedrux, eu necessito de contratar a vossa senhoria pra um serviço. Logo eu? Pra quê? Porque você é a pessoa mais piedosa que eu conheço. Você é o temível YouTube Pedrux, cara. É o seguinte, eu tô querendo, vamos lá, vamos lá, vamos lá, você é um irmão dada, LGG? Eu sou um irmão dada, você é um irmão dada? Ah, eu sou um irmão dada também. Estou enxergando as vidas irmã dada aqui. Eu sou irmã dada. Tá, então, como você pode ver, você já viu, né? Eu tô recentemente informando bastante a minha casinha. Eu tô fugindo. Estradinha bonitona aqui, velho. Ah, então eu fiz umas encolações de matinho, fiz umas árvores. E como você pode perceber, eu tô tentando fugir do medieval. Tanto que, tipo, eu tô usando muita pedra diferente, tijolo. A estradinha não é aquela de madeira genérica de medieval. Tô tentando desprender desse negócio e fazer uma coisa diferente, né? Sim, sim. E por mais que a minha casa seja fofa e minha casa inicial, que eu tenho muito carinho, ela é meio medieval. Eu quero fazer uma outra coisa, tá ligado? E eu não consigo destruir minha casa, Pedrux. Eu quero te contratar pra demolir minha casa. Pera lá, pera lá, vamos lá. Você tá me contratando, eu, Pedrux, hater de construção medieval, pra destruir uma construção medieval? Amigo, faço agora isso aí, velho. Tá, mas pera, deixa eu botar a câmera. Calma aí, deixa eu botar a câmera ali. Mas, pera aí, vai ter algum custo? Como que é? Velho, destruir construção medieval me dá um prazer enorme, mano. Vai ser de graça. Beleza. Então, pera, deixa eu botar pra gravar. Ah, eu quero destruir. Bota de volta, bota de volta. Quebrou até a planta já. A plantinha não precisa. Não, bota a plantinha também, bota. Ó, Pedrux, me tira uma dúvida. Então, nossa, meu Deus, que descaso, cara. Meu Deus, então, ó, 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 ó. Se, por exemplo, o Delec chegar em mim e falar, ó, quem quebrou sua casa? Eu posso falar, o Pedrux que quebrou minha casa? Pode, vontade. Eu tenho orgulho de falar. Tá, tá, deixa eu só posicionar aqui a câmera. Calma aí, tá, deixa eu pegar um ângulo bonitinho. Olha, Gê, Gê, eu tô mudando, eu tô mudando, eu tô mudando. Eu tenho, eu tenho sim um custo, tenho sim um custo. Ah, é. Eu quero te matar. Ué, por quê? Eu quero te matar com o meu arco. Não dropa, cabeca? Não, beleza, mas eu só quero te matar. Pode matar. Não, Zé, a gente vai matar com o arco. Vai, vai, Zé? Amor, amor. Pronto, agora eu tô feliz, pode ser. Tá, 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 agora eu te pego a bozinha de volta aqui, né? Dorme aí, aproveitando na minha cama pra ficar de dia. Ah, e Pedrux, você acha que essa destruição tem que ser com ou sem shaders? Cara, pode ser com shaders pra ser épicamente épico, galera. Então, você acha que tem que ser um bagulho épico, deixa o link no vídeo, assim? Deixa o link isso aí, velho. Calma aí, calma aí. Então, deixa eu pegar um ângulo aqui, ó, que eu fico triste aqui, ó, vendo tudo acontecendo. Eu vou ficar tipo assim aqui, ó. Ah, meu Deus, o que tá acontecendo? Ele está destruindo minha casa, ou não? Ó, deixa eu ver aqui na conta câmera. Estou na conta câmera. Ó, tô bem triste ali, como dá pra ver. YouTube, temos raios de sol brilhante, fulminante, hidrante. Vai, pode começar. Yes, yes. Destrui casa medieval, meu sonho. Oh, mas eu quero recuperar os blocos pra poder reutilizar depois. Tá bom, estou destruindo eles conscientemente aqui, hein? Ah, gente, seguinte, o meu computador não tá aguentando, não. Então vai ser sem shaders. Pedrux, vai normal aí, vai normal. Tchau. 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 Pelo que eu entendi, então ficou de graça Você não vai me pagar nada Sorrisos, RS, RS Eu não vou ganhar pagamento não? Não, hoje não Mas já tá bom de tamanho, velho Destruir uma casa medieval, tá bom demais pra mim Ó Pedro, pra sua alegria Eu vou te informar que aqui Eu vou levantar um castelinho que não vai ser medieval Beleza, hein, você tem o desafio de construir um castelo Que não seja medieval, hein, mano Peraí, na minha casa, é uma pergunta bem mais séria Existe castelo aqui, não é medieval? Cara, tu fizer um todo de quartos com os LED RGB Bem assim, vai ser bem futurista Então, é, né Quer dizer, um castelo do Amogos Tá bom, mas Pedro Era isso, mais bonitava Muito obrigado Você é um Irmã Darder de verdade, mano Aê, mano, eu sou um Irmã Darder, cara Que bom, mano É, e agora posso falar pra todo mundo Que você quebrou minha casa, correto? Pode, com certeza Então tá bom Eu me orgulho totalmente desse feito, mano Então pode espalhar pros quatro ventos aí, velho Tá bom, fechou, é nóis, mano E bom, o Pedro que destruiu nossa casa aqui pra nós E agora a gente pode começar os projetos do Castelinho Porém, só pra não ficar sem casa, por enquanto Pronto Tem uma casinha aqui só pra rir Enfim, no próximo episódio Nós vamos fazer a nossa base Mas isso vai ficar pra amanhã Então se inscreveu no conteúdo Se deixa gostei, se inscreveu no canal Vejo vocês amanhã E é isso É mais, falou Ui